Para erradicar a tuberculose no Brasil, o Ministério da Saúde elaborou um plano nacional. A meta é reduzir em 90% a incidência da doença e em 95% o número de mortes até 2035. Sabe aquela marquinha que muita gente tem no braço? É sinal de que a pessoa recebeu a vacina da BCG, que protege contra uma doença grave, a tuberculose. Mas mesmo quem não tem o sinal e foi imunizado ainda criança, está protegido. Não existe mais a recomendação de revacinação por ausência de cicatriz ou por algum outro motivo. Então, de maneira geral, as pessoas tomam só essa dose e já estão protegidas. A Jaqueline chegou cedo para vacinar o pequeno Benício, de apenas 13 dias. Super importante, que é menos uma doença, que as crianças ficam tão frágeis nessa época. A vacina é disponibilizada gratuitamente no Sistema Único de Saúde e pode ser aplicada num posto de saúde como este aqui ou na maternidade, logo depois do nascimento. E apresenta eficácia alta de cerca de 78% de proteção contra o tipo mais comum de tuberculose. Em 2021, segundo o Ministério da Saúde, foram notificados no Brasil mais de 72 mil novos casos da doença. O número de óbitos em 2020 foi de cerca de 4.700. Diante desse cenário, o governo federal elaborou o Plano Nacional pelo fim da tuberculose, que quer reduzir em 90% a incidência da doença e em 95% o número de mortes até 2035. Ainda existem alguns países endêmicos no mundo, o Brasil é um deles. Então, um dos principais pilares desse plano é a vacinação com a BCG precocemente.